Como é que vocês estão aí? Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, aonde vocês estiveram aí assistindo esse vídeo, que Deus te abençoe, seja bom o seu dia. Mais uma partida, né? Cruzeiro e América, no Mineirão, 45, mais de 45 mil torcedores compareceram ali pra ver mais uma tragédia, né? Uma tragédia. Cruzeiro 1, América 1, e aí vem o pitaco do comentarista pra você, mas antes de mais nada, deixa aí o seu like, clica, compartilha, ai, ai, tamo junto, tamo junto nessa aí. Clique, compartilha aí, se inscreve no canal pra você concorrer a prêmios, beleza? Beleza? Canal 7 Esportes, eu sou o Tony Wenderson, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, Cruzeiro e América. Eu vou começar falando pelo seguinte, eu acho que passou da hora já, né, do Ronaldo dar uma satisfação pra torcida do Cruzeiro, ele como dono da SAF, do Cruzeiro, ele se dirigir ao seu bem maior que a torcida. Torcida essa que resolveu abraçar o time, independente do momento, né, que passa. Desde o ano passado, o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro, vem fazendo realmente a diferença, fez a diferença, isso aí é inegável pra qualquer um, que a torcida do Cruzeiro fez a diferença no acesso, né, da Série B pra Série A, compareceu em peso aos jogos do time, empurrou, cobrou quando precisava, e o time respondia em campo. Isso aí, eu não sei se mal acostumou, ou se criou em os torcedores cruzeirenses, mas uma expectativa do que o ano de 2023 seria um ano diferente. Vão, eu sei que vão aparecer muita gente que vai falar assim, mas a diretoria fez e prometeu aquilo que nós estamos vivendo hoje, que seria meio de tabela. Parabéns pra diretoria, e parabéns pra você que pensa dessa maneira também. Pensamento pequeno, pensamento mesquinho, porque o time, ele poderia, sim, entregar mais. Como começou muito bem o campeonato, aí junta-se a sorte, junta a vontade que os jogadores estavam, e é vontade essa que parece que ela já não acontece mais, e não tem acontecido mais nos últimos jogos. O Cruzeiro não conseguiu um resultado, nenhum resultado de vitória no Mineirão. Nenhum. O Cruzeiro, ele pega uma América desfalcada de três titulares, e passou aperto. Passou aperto, sim, senhor. Passou. O Cruzeiro conseguiu abrir o placar ali com o Luciano Castan, os 23, se eu não me engano, do primeiro tempo. E mais uma vez, mais uma vez, o senhor Cabral, com seu braço de dinossauro, não consegue defender um chute de fora da área. Mérito para o Benítez? Eu acho que pouco. Se vocês olharem ali, ele até dá uma baixada na cabeça, assim, antes de sentar o burraio para o gol. A bola foi no canto esquerdo, demorou um pouquinho, o tempo de reação dele foi um pouquinho demorado para pular naquela bola, faltou braço, faltou tempo de reação. Nosso capitão entregou, mais uma vez ali, um golzinho para o adversário. Ah, velho, mas aí você está de marcação com o cara. Bicho, eu acho que até mesmo os passapanos, eles já começaram a... Eu não vou falar passapanos, eu vou falar PP, tá? Os PP's. Até mesmo os PP's, eles já começaram a perder a paciência aí com o Cabral. O que é que dá para fazer esse ano ainda? Eu, particularmente, estou torcendo para a temporada realmente acabar. Durante a transmissão ontem, eu falei que o Cruzeiro precisa de um reset. Apertar aquele botãozinho de reset. Apagar tudo isso aí. Porque o time de 2023, o pessoal do Scout, eles erraram feio. Erraram feio. Para mim, pode. Da defesa ao ataque, pode, pode. Livra disso aí, velho. Livra disso aí. Vamos começar um 2024 melhor. Vamos começar um 2024 com técnico mais tarimbado. O Zé Ricardo não deve ser o técnico para 2024. Se a diretoria, né? Os sábios imortais aí, eles acharem que deve ser o Zé Ricardo que vai começar essa temporada, que realmente o pessoal do Scout, eles trabalham um pouquinho melhor, porque realmente ficou... Essa turma aí não deu certo, velho. Essa turma aí não deu certo. Ao contrário de outros elencos que nós tivemos, 2013, 2014, 2017, 2018, essa turma de 23, bicho, ela pode jogar 10 anos juntos, que isso aí não vai dar liga. Não vai dar liga. Não precisa pensar que o Filipe Machado, daqui a 10 anos, ele vai ser um jogadoraço, porque ele é novo. Não. Ainda mais ele, né? Posso queimar minha língua daqui a 10 anos? Pode, pode. O cara pode virar o... o melhor volante do mundo daqui a 10 anos. Mas... o que o Cruzeiro precisa é para agora. O que o Cruzeiro precisa é urgente. E como o Cruzeiro precisa urgente, não tem nada que você possa fazer, porque o elenco é esse aí. Ronaldo, meu filho, sei que você casou agora recente, está lá em lua de mel, está aproveitando. Muito bem, aproveite mesmo, você e sua esposa. Só que o Cruzeiro demanda atenção. O Cruzeiro demanda um cuidado. O Cruzeiro demanda que o seu dono, o dono da SAF, o cara que realmente manda ali dentro, que esse cara apareça. Não quer falar com a torcida? Não, não quer falar com a imprensa mineira, não. Fala com a torcida. A torcida é o maior bem que o Cruzeiro possui. E hoje ficou provado mais uma vez, Ronaldo. Mais uma vez ficou provado. Que a torcida, ela abraçou o time. A torcida, ela ama de uma forma tremenda esse time. mais de 45 mil pagantes e o Cruzeiro jogando uma baba. Uma baba de um jogo. Depois que tomou o gol, ficou todo mundo perdido dentro de campo. Mais perdido ainda o Zé Ricardo do lado de fora, sem saber, quando ele olha para o banco, ele não tem opção. Ele vai fazer o quê? Me perguntaram durante a transmissão qual a mexida que faria. Eu falo que o Vital não estava bem, poderia ser um cara para sair. O Nicão não estava bem. O Nicão não é centroavante, gente. Não é. Não insiste com isso aí, não. Porque não dá. Não dá a conta. O Nicão não é centroavante. E não vai ser. Não vive uma boa fase. A torcida mais uma vez vaiou o Gilberto até no banco quando é anunciado o nome do Gilberto. A torcida pegou uma birra do Gilberto. Era para ter saído na janela, mas não. Vamos insistir. Cruzeiro se desfez dos jogadores igual o Neto Moura no volante. Não estava jogando nada também, não. Mas não trouxe ninguém para o lugar. Só trouxe o Enio Lucas Silva que está perdido no meio desse monte de gente ruim que ele não sabe se ele é volante, ele não sabe se ele é um meia, ele não sabe se ele ajuda na armação ou se ele volta para a marcação. Está pesado para o cara, velho. E ele não é nenhum moleque mais, não. Está pesado. E aí, desse time todo, do elenco todo, salvam-se poucas peças. O Cruzeiro hoje, na tabela de classificação aí, o Cruzeiro tem décimo segundo com 30 pontos mais um empate. Mais um empate. A rodada hoje, a rodada até ajudou um pouquinho, né? Mas a vigésima quinta rodada deixa o Cruzeiro aí com 30 pontos subindo uma posição. Em décimo segundo lugar atrás do Cuiabá que passou o ferro ali no coitado do Fluminense. 3x0 e é o nosso próximo adversário. Vai ser lá na Arena Pantanal. E dessa sequência do Cruzeiro aí, eu vou te falar que o América pode ter sido o adversário mais fraco. O adversário que mais oferecia menos perigo ao Cruzeiro seria o América. E o Cruzeiro empatou. Próximo adversário é o Cuiabá na Arena Pantanal daqui a 14 dias. Aí aquele negócio, né? Quando não tem jogo a gente fica louco atrás de um jogo do Cruzeiro. Ai, que saudade do Cruzeiro. Aí quando o Cruzeiro entra em campo passou a saudade. Já não tenho a saudade. Porque não dá mais não dá mais aquela gana de assistir em jogo. Principalmente com esse futebol pif que o Cruzeiro tem apresentado. Ah, velho, mas como diz aí alguns canais aí, nós somos os abutres, né? Nós somos os abutres, nós somos os profetas do caos, nós somos anticruzeirenses, nós somos a... Ah, tem um monte de coisa aí que os PPs falam que nós somos, que aqui do Certo Esporte nós somos. Mas uma coisa ninguém vai tirar da gente que é a vontade de ver em campo um time que te dê a satisfação de assistir novamente uma partida de futebol. E essa satisfação ela vai passando, né? Devagarinho. Porque cada jogo é um show de horrores. Cada partida é um show de horrores. Desculpa aí. Mas o Cruzeiro tem 13 partidas para mudar isso aí. porque a cartilha do rebaixamento está sendo escrita. E em 2029 em 2029 2018 2019 a gente já viu esse filme aí, hein? Em 2019 a gente já viu esse filme aí. Então eu não quero ver de novo, mas para isso precisa de uma mudança. se você me perguntar a fórmula mágica para isso eu não tenho. Mas já passou da hora do Ronaldo mostrar a cara para a torcida. Não quer dar entrevista para o canal? Não dê. Não quer dar entrevista para o jornal? Beleza. Não quer falar com a imprensa mineira? Beleza. Mas não é o Zé Ricardo que tem que dar entrevista, não. Não é nenhum dos dirigentes que tem que dar entrevista, não. É o Ronaldo. Porque a hora que o bicho pega é o Ronaldo que vem pedir a torcida para apoiar. E a torcida ela é tão apaixonada que mesmo o time não jogando nada, não jogando nada, não tem outra palavra, a torcida comparece. Então fica aí Ronaldo meu desabafo, fica aí galera do Cruzeiro, deixa o seu like, clica, compartilha. bora para mais uma semana? Deus te abençoe aí, ótima semana para vocês, e a gente vai se falando. Abraço. tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma